Cadê as safadinhas? Som do beat Série Cô Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas De quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão Calopera, não para de cavagar Calopera, calopera Calopera, não para de cavagar Calopera Calopera Calopera, 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 calopera Cadê as safadinhas? Som do beat, série com Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas De quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão De quat, de quat, de quatrão Galopeira Não para de cavagar Galopeira Galopeira Não para de cavagar Galopeira Ai, 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 ai Ai, 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 ai